Só que vem do escuro Sou eu chegando sem rumo Fala aí, André O que você quer? Quer falar alguma coisa? Volta, volta É pra cantar? É? É isso? É Lute E aí? Alguma coisa? Não Ele tomou? Ah, muda o tom, né? Lute A gente tem que botar em cima Se você tá cabendo no lugar Botar no refrão Eu sei você é livre minha flor Mas esse boicário escandalizou Vamo lá, Leandro Repare-se que é isso que você vai fazer Quem? Repare-se que é isso que você vai fazer É? Ah, mano, aquele do meio vai ser difícil de fazer Agora é fazer que eu não vou tocar e dá pra fazer, né? Você tá cabeluda Você tá cabeluda Não é assim? Não 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 Que ser humano Não 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 Não